Música Setembro Verde. A campanha de conscientização da inclusão social começou com muita animação e um café da manhã caprichado na APAI de Valinhos. O objetivo é tornar o mês de setembro referência na luta pelos direitos da pessoa com deficiência. O que nem todo mundo sabe é que a campanha foi iniciada aqui em Valinhos antes de se espalhar pelo Brasil. E essa ideia do setembro verde foi lançada há cinco anos atrás aqui em Valinhos pelo doutor Rui Meirelles. E foi se expandindo para o estado de São Paulo todo e agora até o final do ano deve ser decretada a lei a nível nacional. Queira ou queira ou não, o nosso país ainda é muito discriminado as pessoas com deficiência. Então essa luta é constante, não termina nunca porque a gente sabe que ainda existe a discriminação. E o que cada um de nós pode fazer para garantir uma sociedade mais inclusiva e acabar de vez com o preconceito? O primeiro passo é sermos mais humanos. A gente precisa olhar para o nosso deficiente, a pessoa com deficiência, com mais respeito. Além da parte física, eles têm alma e a alma não tem defeito. E nós me doura com você, sinto muito amor, mas não pode ser. Não deixe sogar, sempre decentei, que sonha coração de hora, amanhã de manhã.